Belezinha pessoal, olha só, vou mostrar pra vocês como é feita a questão da retenção E inicialmente de forma manual, que eu estou desenvolvendo ainda os botões, não é uma coisa muito rápida E como eu estou desenvolvendo também a documentação nova, eu tenho que focar muitas vezes nesse material E aí dificulta eu ficar criando os botões, que também a documentação é igualmente importante Beleza, então aqui eu tenho alinhado, deixa eu ver se está certinho aqui É, não está perfeito, mas está bom Tenho alinhado aqui uma arcada Deixa eu ver se está certo, beleza Está alinhado aqui, o que eu vou fazer? Essa arcada, ela está fechada aqui embaixo Para você fazer a retenção, pelo que eu estudei Você tem que fazer um corte aqui para ficar aberta Porque senão na hora de gerar, na hora de fazer a projeção não funciona muito bem Foi o que eu percebi Eu até vou deixar um pouquinho mais assim Olhar por cima é melhor Quanto mais você ver dente, melhor Então vou dar um RX aqui Por exemplo, aqui Aqui eu consigo Aqui está uma boa inclinação, porque eu consigo ver parte do dente que vai encaixar E não fica muito oculto essas partes desse dente aqui Beleza Então a inclinação está boa É essa ali E agora eu vou fazer o corte Como que eu faço o corte? Eu posso fazer da forma bem simples aqui Faço um Draw Line Cortar aqui Belezinha Enter Cut Draw Ele vai fazer o corte ali Que eu preciso Retorna aqui para a seleção Apago O que sobrou Olha lá Beleza Segunda parte Eu posso optar Tanto por fazer a pintura Por peso Ou fazer a pintura direta Eu gosto mais da pintura direta Que é o que? Entrar em modo de edição Pode estar tanto em Aqui está como Face Eu vou pegar Desselecionar Vou pressionar o C E vou fazer a pintura Desculpa Olhando por cima Vocês vão ver que umas partezinhas não ficaram bem selecionadas Se você quiser garantir Que pinte tudo Que é possível Você pode chegar mais perto e pintar Não vai mudar muita coisa Né Mas Ó Beleza Ok? Então veja que ele selecionou Só o que é visível de cima Essa parte que tem a retenção Ele não vai Não vai selecionar Por mínima que seja Por exemplo aqui a gente vê bem Ele está meio tortinho Ele já não pegou Então eu vou fazer o que? Eu vou dar um P Para separar E essa parte aqui Eu posso até Deletar Ou ocultar Aqui ocultei Ok Bom Tem o modelo aqui Que é visível por cima Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e adicionar aqui em cima Depois vocês podem fazer um que sirva para todos os outros Não precisa fazer todo momento Criar um Um plane igual estou fazendo aqui Então eu vou pegar esse plane Vou fazer com que ele ocupe Uma região Bem compatível com o objeto O tamanho Belezinha E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar em modo de edição F3 Pegar aqui a opção subdivision Subdivide Perdão Subdivide Agora só F3 Enter Mais um Depois eu vou subdividir mais Que está bom só para começar Magavilha Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar isso aqui E mover um pouquinho para cá De modo que Ele pegue Um pedaço Dos dentes Beleza? Agora Eu vou adicionar aqui um modificador Atribuir um modificador Que se chama ShrinkWrap Esse modificador aqui ShrinkWrap Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Para vocês lerem melhor ShrinkWrap E o objeto que vai Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui dentes Para ficar mais fácil Dentes Beleza Bom Então Target Qual que é o target? O target vai ser os dentes Aí vai acontecer isso Tá? Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui E trocar o tipo Para Project Então você vai projetar Olha lá E aí Quando você mover isso aqui Para baixo GZ Ele vai Vestindo Conforme o objeto Se eu pegar aqui Esse objeto aqui E ocultar os dentes É esperado que Ao mover Ele mantenha ali O shape Tá vendo? E esse shape Ele segue Aquela questão Do encaixe Aqui está em baixa resolução Como que eu faço Para aumentar A resolução? Muito simples Entra em modo de edição Eu estou com um pouquinho De rinite Vocês vão Viver uma voz Meia nasalada Tá? É F3 Já vai estar lá O subdivide Ali ó Quanto mais subdivide Você der Mais ele vai ficar Preciso Beleza? Aqui já seria o suficiente Porque é até bom Quando encaixa Ele não ter Muita Muita Resolução Tá? Mas de qualquer forma Você pode vir aqui E dividir de novo Se Você quiser Então vou dividir de novo Olha lá E aí ele vai ficar Com essa Resolução Aqui ó Lembrando que ele vai Encaixar aqui E não vai ter retenção Tá? Se quiser deixar mais Com mais resolução Fique à vontade Aí vem a pergunta Como fazer agora Para separar Só a parte que eu quero Que seja impressa Vamos supor que você não quer Imprimir Todo esse pedaço Você quer imprimir Uns 20 e poucos graus Aqui Sem problema Você faz isso Você adiciona Vou adicionar aqui Na pontinha do dente Um cubo Vou aumentar O tamanho desse cubo Belezinha S e Z Para não deixar ele tão Grande naquele sentido Beleza? Agora Z Wireframe Eu venho aqui Rotaciono Ah, se bem que Vocês não vão imprimir Tá? Então não tem problema Que seja Pode ser desse jeito Pode ser reto Me desculpe Isso aí é só quando A pessoa vai imprimir Então pode deixar assim mesmo Foi mal Belezinha S e X Perdão GX Agora S O objeto está todo Dentro ali do cubo Eu vou trocar aqui para Seleção Selecionar aqui o outro objeto E agora eu posso vir aqui No No boolean segmentation Aliás É Boolean segmentation Desculpa Eu vou aqui no último Que é o boolean Só boolean Não tem segmentation nenhum Não E aí eu vou no intersect No intersect Ele vai manter Só aquela parte interna E já vai fechar Para impressão 3D Caso vocês queiram No caso de vocês não Mas Fechou Isso aqui vai Facilitar também Na hora que vocês forem fazer As booleanas E aí ele vai encaixar Nesse sentido É o melhor sentido Porque pega mais amplitude Ali os dentes E mantém A precisão lá Se vocês quiserem Que pegue mais A parte de dentro Dos dentes De fora Perdão A região Vestibular É só rotacionar Mais assim Nesse sentido Só que tem que tomar cuidado Para não ficar Ocultas Ocultas Partes importantes Aqui de dentro Beleza pessoal Espero que tenha Ajudado Em caso de dúvidas É só entrar em contato E outra coisa Não façam isso Já Para um paciente Façam testes antes E se der algum problema Não esqueçam de reportar Os problemas Para mim Ok Um grande abraço E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau